Minha gigante, acordou! As fadas originais, tá? O barulho da favela é ele, nada abre o pé na base Pense numa mina que é sensacional Eu tenho meu fadismo que é fora do normal Olha a malicinha da fadinha original Eu desço gostoso, sentando legal As fadinhas tão sensacional Descendo gostosa, prendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo, 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 descendo Gostosa, prendendo legal Ah, ela é fada, fodeu caralho Descendo gostosa, prendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Quem tem, joga Quem não tem, fodeu, caralho O barulho da favela é ele Nada abre o pé na barbe Pense numa mina que é sensacional Eu tenho meu fadismo que é fora do normal Olha a malicinha da fadinha original Eu desço gostoso, sentando legal As fadinha tão sensacional As fadinha tão sensacional Descendo gostosa, prendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo, 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 descendo Descendo gostosa, prendendo legal Ela é fada, fodeu, caralho Descendo gostosa, prendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Quem tem, joga